Isso! Vai escutar! Vai escutar! Isso! Vai fazer a mesma coisa. Se você chutar na segunda, vai jogar o joelho. Vai jogar embaixo. Vai jogar o joelho. Vai jogar o joelho. Vai jogar o joelho direto ao joelho. Só vai jogar o joelho do joelho. Então, jab e chuta. Ok. Isso! Vai jogar o joelho baixo. Vou botar no lado. Isso! Porque o joelho está muito pra cima. Mais pra dentro. É no batonense, batonense. Vai ter que nadir nos dois aqui. Isso! Isso! No meio! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Isso! Isso! Não! dentro de blasse! Zero! Tem que camisa antes. Você consegue fazer uma bat Наção. Você precisa ficar chegada! Não? Beleza, jabbe! ‪B creepo! Nice knee. Eu gostei. Glega, batbe! Isso é bom. Glega, batbe! E aí, pose! Biu! Uh... Jab, jabbe! Bonte! 2 Agora, apenas 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ope Vou fazer isso. Olha isso. Uh. 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 I'm telling you, man, do my fantasy with me right now. Uh. Uh. Um. Um, dois, um, dois, um. Um. Na, dois, um, vinho, um. Um, push, push. Uh. Easy. Push, 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 push. Push, push, push. Okay. Let's go let's go. Push, 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 push. Uh. Put your back, let's go. Onde está? 20 segundos. Vamos, vamos, vamos.